Fala galera, eu sou Marcelo Carpentieri E eu sou a Priscila Cavalcante E no Senta Que É Pimenta de hoje Uma das parcerias mais maneiras e gostosas desse ano todinho A gente tá falando dos molhinhos mais meninos e mais gostosos Desse trem doido sou A companhia Uai Pimentas E você vai ficar salivando esperando o próximo vídeo Então segura o seu pocotó, porque no dos outros É cerveja! Cara, quando todo mundo pensa em pimenta Já vão logo pensando na Bahia Mas a verdade é que Minas Gerais É o berço pimenteiro de uma galera porreta Isso é o Jão Sujou! E os nossos queridos amigos desse vídeo São tão mineiros, mas tão mineiros Que eles têm até Uai no nome É a companhia Uai Eles fabricam molhos, pimentas em conserva, geleias Tudo da melhor qualidade, orgânico Sem agrotóxicos e nem pesticidas Achei bonito, viu? A Lindo A companhia Uai pintou ali entre 2016 e 2018 Se estabelecendo e produzindo uma variedade incrível de pimentas Aliás, eles estão aficionados por pimenta E olha, não são só aquelas de deixar tua boca pegando fogo não, hein? Os caras entendem que cada pimenta tem um sabor diferente Harmoniza com coisas diferentes E até a picança vem de uma forma diferente E por isso o trampo dos caras é quase uma alquimia No sentido de cultivar e selecionar muito bem os produtos Com o máximo de cuidado E assim nasceram as meninas superpoderosas Poderosas Enquanto se você é revendedor ou simplesmente apreciador Já fala logo com os caras E agora sem mais delongas Vamos à primeira série de degustação do portfólio dos mineiros mais calientes Que você já viu Meu amigo, nada mais mineiro do que uma cachaça Uma branquinha, uma marfada Porque a única coisa que cura na vida as coisas é uma cachaça E por isso vamos começar com a fusão mais mineira de todas Pimenta com cachaça Essa é a pimenta Kumari Ou Kumari como é chamada em alguns lugares Kumari vem do Tupi e significa o prazer do gosto E sabe quem ensinou isso pra gente? A companhia Uai No Instagram deles tem várias informações legais como essas do Universo Pimenteiro Segue eles por lá também que tem muita coisa maneira no vídeo dos caras E agora é hora de provar o prazer do gosto Curtido na cachaçinha Na verdade Você tá morrendo de medo? Ah, um pouco Eu tô morrendo de medo Tem maior cara daquelas tascas Aquelas pimentas de tascas de Portuga, tá ligado? De adega Que... Né? Cadê? Deixa eu sentir cheiro Tem muito... Nossa, olha esse cheiro que não era prazer Ai, cara, que coisa incrível Vamos usar a parte de trás Claro, cara Uma pimentinha pra cada um Porque, né? Ninguém não sabe Ai, vamos dar uma desmolhadinha Ah, é? Vamos lá A chacinha, né? Serve aí Tá bom, tá bom Ai, gente, eu tô com muito medo Saúde! Uai! É importante que se diga Eles botaram essa pimenta como moderada Você sabe o que isso significa? Além da moderada, tem intensa, tem extrema Começamos muito bem Rápido! Eu não quero morrer! Não morre nada Que delícia! Quero mais! Vou de novo Você é louco! Eu vou de novo Não? Eu vou de novo Ela tá queimando aonde? Ela tá queimando aonde? Que audácia! Na boca Eu esbarrei quando eu tava botando a boca no lábio Eu tava na garganta! Vamos lá, vamos lá A gente tem que dar uma nota enquanto ela tá acabando Tá bom, tá bom O que que acontece? Ela pega na boca inteira Onde ela encosta, ela pegou Onde ela encosta, ela pega E aí? Tipo, não encostem no olho Depois de mais... Conforme você vai engolindo a saliva Depois que você comeu Ela vai entrando mais e mais na garganta É a bicha Minha nota pra ela É um 4 Você já vai botar um 4 aí? Puta merda! Português é um idioma tão bonito! Eu vou dar um 3 Caraca! Ele tá em treinamento Gente, não falha Mas olha É muito gostosa Mas a bichinha é arretada É arretada Ela pega dentro Essa aqui muita gente nem conhece E eu digo isso porque mesmo a gente não conhecia E é sobre isso que a gente tá falando Quando diz que a companhia Wai Pimentas Tem uma variedade incrível de pimentas Que você tem que descobrir e provar A pimenta bode é conhecida por esse nome Por ter um cheiro danado de forte Só que ao contrário do bode O cheiro dela é muito bom Muito aromática e de sabor Delicados Ela também é conhecida como pimenta de cheiro E ela é muito comum no Nordeste E lá no Goiás Pra galera que gosta de pimentas Não tão picantes quanto as nucleares A bode é uma excelente opção E é hora de provar essa belezura! E agora? Cara, ela é maior do que a outra Medo E essa aqui é descrita como intensa A outra era moderada Vamos sentir o aroma? Ai meu Deus! Salivando! Nossa! Ela tem cheiro da pimenta biquinho É! Nossa! Eu amo, 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 amo Lembra pimenta biquinho Lembra mesmo! Eu já posso virar inteiro? Ah é? Já avisei que vai dar merda isso Veremos daqui a pouco Se ela acha que pode virar Saúde! Why? Why? Ela, é? Ela tá vindo? Ou ela não tá vindo? Calma Não sabemos É diferente, muito diferente da outra É, ela fica bem na garganta Ela é uma delícia Ela lembra sim a pimenta biquinho Só que com uma parada melhor Porque ela pega uma pimenta biquinho Não pega nada Sim, ela pega Ela pega um pouquinho É um arredondado Que delícia É, nossa Cara Que foi Posso virar agora? Ah, vai virar Eu quero ver Eu quero virar agora Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Mas, assim Ela não é tão picante Não, não é Vou comer em profusão Sim, pô Maravilhoso Muito bom E ela, cara É verdade Muito aromática Delicada Agora, de picância Eu dou um Dois Dois, tô junto Dou dois também de picância De um a cinco Dois é muito tranquilo E, é Peraí, onde é que você vai? Peraí Deu bode Meu querido Se você é dos meus Você babou Só vendo essa imagem Eu amo pimentas de pó Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo E no formato de geleia Ela vai misturar a picância Do chipotle Com o adocicado Da geleia E deixar o seu burgão Muito prêmio Não apenas o burgão Mas eu consigo imaginar Dezenas de combinações Para essa geleia É, ela deve muito bem No lombinho Ela deve muito bem No rospife A chipotle É uma geleia Defumada Então ela vai trazer Esses sabores incríveis Para a sua receita E para conseguir Essa magia A companhia Y Deixa as pimentas No defumador A baixa temperatura Pegando a fumacinha Por nada menos Que setenta e duas horas Ai, que delícia A chipotle tem um segredo Que muita gente Não conhece E a gente só vai contar Nos próximos vídeos Da companhia Y Então fica ligado aí Enquanto isso Vamos degustar Essa maravilha De combinação Entre doce Picante E defumado Você pode achar Que ela é docinha E por isso A gente vai terminar Suave na nave Mas ela é descrita Como extrema Eu super Estava achando Que ia ser tranquilo Gente Nossa Estou salivando muito Caralho Calma Não vai Por que Why Why Cheiro de defumador Nossa Maravilha Olha a textura Gente A textura é incrível Cara 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 A textura da geleia É incrível O cheiro é indescritível Saúde Olha Pega Você está sentindo Chega a pegar Até na ponta da língua Sim Mas cara Achei suave A experiência é muito Uma delícia Nossa Pegou na garganta agora Pegou Sim Ela vai na garganta A experiência é muito Incrível Porque começa no doce E ela vai fazendo A transição Para o picante Só que aí você já Espalhou pela boca Cara Pega a língua inteira E a garganta E a garganta Mas cara Ela é muito deliciosa Ela vem Um dulçor Junto com esse defumado E aí depois Se transforma em picante Mas é um picante Cara Super controlado Se você não gosta De coisas muito picantes Cara Você vai gostar muito Dessa pimenta Ela é muito deliciosa Muito deliciosa Eu consigo imaginar Incorporando em muitas receitas Mesmo Muitas Vocês estão muito De parabéns Cara Mais de picância A primeira nota É um lugar Porque ela é bem suave Bem suave mesmo Muito bom Eu já acho Que assim Ela espalha na boca Tá ficando E tal Eu dou uma nota Dois Dois De sabor Gente Nossa De sabor Nota mil E aí Curtiu conhecer A companhia UI Galera Eles tem muitas coisas legais Então fica ligado Porque a cada vídeo Você vai conhecer Coisas novas E se você é revendedor Cara Entra logo em contato Com esses caras A gente tá botando O endereço aí na tela Mano O trabalho dos caras É incrível Muito obrigada Pela parceria A companhia UI A gente vai curtir muito Contar tudinho Sobre vocês Ao longo dessa série De vídeos É Vai ser uma viagem incrível A terra do sabor E da picância Se inscreve aí Segue a gente Nos nossos instas Pra acompanhar a gente Nessa trip Cara E se você achou Esse vídeo legal Deixa a sua digital Tchau